Então dizem que o teste é fácil Mas vejam o que estão a fazer Com o papel e a caneta isto tudo é uma treta E há questões que nem dão para resolver Não faço ideia do que estás para aí a falar Nenhum exercício tem dificuldade Vocês estão mais que preparados para fazer de olhos fechados Os exames da faculdade Olha as coisas por aqui estão bem assim Não me interessam as outras colas Lá tem testes mais fáceis e horários mais favoráveis Não entendo como é que eles tiram melhores notas Vocês não têm foco Não, não têm foco Vocês não têm foco Vocês não têm foco Estão a gozar, certo? Estão a gozar? Como é que esperam que tiremos boas notas? Sobrecarregam de trabalho, dão fichas como caralho E as coisas que só saem coisas novas Talvez tu ainda não tenhas percebido Menos de vinte vocês levam castigo Tem que estar tudo atento Nós só não temos tempo Só cinco meses para o exame, mas que perigo Esqueçam as vossas outras atividades E a vossa sanidade mental A vossa vida em vão Depois que se for da depressão O que importa é o exame final Vocês não têm foco Não, não têm foco Vocês não têm foco Estou tudo é uma monta Vocês não têm foco Uuuuuh!